Muito bom dia a todos, no seguimento da apresentação feita pelo professor António Paulo relativo à Licenciadora de Biologia, eu irei fazer uma apresentação breve sobre um dos tópicos que exploramos no Departamento de Biologia. O meu nome é Miguel Santos, sou docente do Departamento de Biologia e estou envolvido em particular em estudos relacionados com a contaminação ambiental e com os efeitos dos químicos que utilizamos no dia-a-dia, tanto na saúde dos ecossistemas como na saúde humana. Ora, presumo que estão todos a ver a tela da apresentação. O tópico aqui da nossa conversa é uma conversa que tem como objetivo então falar sobre poluentes aquáticos que utilizamos no dia-a-dia e que muitas vezes não temos a percepção que podem ter um risco para a saúde dos ecossistemas e saúde ambiental. Esta conversa tentaremos sempre fazer a ligação com a formação de VAD que vos será dado no curso de Biologia e que permite explorar estes tópicos. Eu gostava de começar por um esquema geral da reprodução humana que a maior parte de vocês está com certeza familiarizado e em várias disciplinas ao longo do vosso percurso já abordaram a importância das hormonas para a reprodução humana. Aliás, se pensarmos no sistema endócrino, o sistema endócrino é muito mais alargado além daquele que envolve unicamente a reprodução e, portanto, temos muitas glândulas que estão envolvidas em funções diversas. E, portanto, estas glândulas produzem mensageiros químicos, que são as hormonas que irão atuar em células-alvo e desencadear respostas por parte do organismo. Ora, o que nós, antes de avançarmos um bocadinho mais, eu gostava só de vos introduzir aqui é uma área da vida em que podemos ver que, além dos vertebrados, nós somos vertebrados, estamos aqui localizados nesta zona, cá em cima, os organismos animais, neste caso, temos que ir à área da vida só relativa aos animais, são muito diversificados. O que acontece é que, tal como nós, eles também têm um sistema endócrino e também têm hormonas que regulam a sua fisiologia. Nós somos vertebrados. Portanto, químicos ambientais que interferem com esta regulação, com estes mensageiros, poderão afetar a homeostasia dos organismos e levar a alterações que depois tenham um impacto ao nível das populações, isto quer humanas, quer de outros organismos. Eu iria, então, ver convosco alguns dos exemplos que, nas últimas décadas, foram observados nos ecossistemas relacionados com os químicos que nós utilizamos dia a dia com vários objetivos, desde os químicos que utilizamos para a nossa higiene diária, até aos químicos presentes em plásticos e químicos utilizados na indústria. A nossa percepção do risco destes químicos é relativamente recente. Só por volta da década de 1950 se começaram a observar os primeiros efeitos dos químicos ambientais. Isto logo depois da Segunda Guerra Mundial houve um aumento grande da produção de químicos, químicos para, por exemplo, potenciar a agricultura com o uso de pesticidas, inseticidas, químicos na área industrial para a produção de novos produtos e, por volta de 1950, começou a haver a percepção que alguns desses químicos podiam ter um impacto no ambiente. E uma das primeiras percepções que tivemos foi a presença de alguns inseticidas que levavam a alterações em aves de rapina. Os ovos ficavam muito finos, partiam e as espécies, no fundo, várias espécies, deixavam de se poder reproduzir porque os seus juvenis acabavam por morrer. Depois, posteriormente, uma outra observação estranha que deixou os investigadores perplexos foi a presença de masculinização em caracóis marinhos. Ora, aqui o que temos é uma imagem de um caracol. Muitas espécies têm os sexos separados, machos e fêmeas. E o que observaram nos ecossistemas os investigadores, nomeadamente em algumas das espécies que temos aqui ao lado, é que as fêmeas apresentavam um pênis como os machos. Ora, isto é um fenómeno que na altura espantou a comunidade científica e as pessoas no global e depois, mais tarde, vem-se a perceber, vão ver aqui uma fêmea. Aqui é o pênis dos machos que desenvolve um pênis como os machos. Ora, isto resulta de quê? Mais tarde, vem-se a descobrir que resulta da exposição a um produto que existia nas tintas das embarcações, fazendo com que estas espécies se deixassem de reproduzir. Ora, um biólogo, algumas das disciplinas que durante a sua licenciatura poderá explorar são essenciais, por exemplo, para compreender o impacto destes compostos, nomeadamente disciplinas na área da ecologia, disciplinas também na área da fisiologia, para perceber de que forma é que estes compostos atuam. Este fenómeno teve o nome de Imposex. E ainda hoje se observa em muitos caracóis marinhos, sobretudo em zonas próximas de Portos. Um outro fenómeno que também espantou a comunidade foi a presença de feminização em peixes de estuários e de rios. Ora, aqui o que temos, este é um exemplo de um estorjão, mas podia ser o exemplo da tainha aqui do nosso rio Douro, por exemplo, ou de outras espécies que existem em estuários. A maior parte das espécies de peixes têm sexos separados, machos e fêmeas, e o que os investigadores observaram foi a presença nos machos de células femininas. Aqui temos esta imagem assim um bocadinho agressiva. Aqui temos a gónada de um macho, portanto a estrutura reprodutora do macho, e por cima da estrutura reprodutora do macho o que temos são células femininas. A verdade é que os machos com estas características têm a menor capacidade de se reproduzirem. Ora, os investigadores, para estudar este tipo de fenómenos, precisam de ter formação de base, novamente, em disciplinas como a ecologia, como a fisiologia, como a genética, para perceber em termos mecanísticos como é que estes compostos afetam os peixes. Ora, e quais são os compostos que são responsáveis por este tipo de fenómeno? Um dos compostos principais é um fármaco utilizado nas pilas contra sete tipos femininas. Ou seja, os peixes, na presença de um estrogênio sintético, e do natural também, ficam feminizados. Este tipo de estudos levaram a alterações ao nível, por exemplo, do funcionamento de aceitares, que têm em comum objetivo depurar a água dos esgotos domésticos e industriais que chegam aos rios. Um outro exemplo que nós também observamos aqui na costa portuguesa foi a feminização da papila genital de um peixe muito comum nos nossos estuários, ao góbio da areia. E o que verificámos aqui é a papila genital do macho, que é cónica, a papila genital da fêmea, que tem filosidades, e a papila genital dos machos, que apresentam uma estrutura intermédia. Este tipo de estudos, como disse anteriormente, permitiu que a carga de compostos que promovem este tipo de alterações, que além da pílula são também alguns compostos químicos utilizados na indústria, fosse reduzida para diminuir este tipo de alterações. Um outro exemplo que eu vos queria mostrar foi um exemplo associado com a libertação de um inseticida, ou DDT, para lagos, nomeadamente um lago nos Estados Unidos. Este tipo de composto provocou a diminuição dos níveis de testosterona nos jacarés, e também a diminuição dos caracteres sexuais secundários, como o tamanho do pênis e de outras estruturas associadas, e fez com que os jacarés praticamente desaparecessem dos locais na presença deste composto. Aqui temos um gráfico em que vemos que os jacarés, ao longo dos anos, praticamente desapareceram. Ora, para estudar este tipo de mecanismos, o curso de Biologia tem uma formação de base em várias unidades curriculares, nomeadamente da genética, da biologia dos vertebrados, da biologia dos invertebrados, da ecologia, da manipulação molecular, que são essenciais para que os investigadores consigam perceber em maior detalhe o que é que está a acontecer, e propor soluções para reduzir a presença deste tipo de compostos no ambiente. Este é um outro exemplo, com um composto utilizado, por exemplo, nos plásticos, nos plásticos das garrafas, que leva a alterações ao nível da reprodução, quer em mamíferos, quer na população humana também. A maior parte de vocês, com certeza, já viu que algumas das garrafas fazem referência ao BPA free, ou seja, livre deste tipo de composto que circula no ambiente. Hoje em dia, a presença destes trabalhos permitiu eliminar este composto de alguns produtos. Ele continua a existir. Por exemplo, a maior parte de vocês, com certeza, já viram que os talões que recebem por vezes, passado algum tempo, ficam quase sem tinta. Ora, esses talões têm BPA, que é tóxico, e portanto é preciso, de facto, haver cuidado na manipulação. Ora, e quais são as fontes deste tipo de composto? As fontes são muito diversificadas. Desde, por exemplo, o tal gel de banho, ou o shampoo que utilizamos, até químicos industriais, até fármacos, na realidade, eles são encaminhados para a Zetares. O que acontece é que, por vezes, a Zetares não têm a capacidade de os eliminar completamente. E, por exemplo, o próprio curso de Biologia, temos também algumas unidades curriculares, mais aplicadas, por exemplo, para desenvolver novos sistemas de tratamento, com base, por exemplo, em conhecimentos de microbiologia, ou conhecimentos mais na área da engenharia aplicada e das ciências ambientais. Para se compreender os mecanismos da ação, como é que estes compostos atuam, eu não vou estar a detalhar esta informação, mas, novamente, falava, gostava de salientar a importância dos conhecimentos de base que uma licenciatura em Biologia fornece, nomeadamente ao nível da genética, da biologia molecular, da biologia celular, e da manipulação molecular, que são importantes para percebermos como é que estes compostos atuam e tentar sugerir a desenvolvimento de produtos menos tóxicos. Ora, mas será que estes tipos de alterações estão só relacionadas com a presença de químicos ambientais? Não. Por exemplo, uma das preocupações atuais é que as alterações climáticas levem a alterações na capacidade de reprodução. E, novamente, a licenciatura de Biologia tem um conjunto de unidades curriculares que são essenciais para a formação de base para estudar estes efeitos. Por exemplo, neste caso particular, tem-se que, no futuro, se a temperatura continuar a aumentar, a população desta espécie poderá estar comprometida porque podemos ter quase só machos em várias zonas do planeta. Isto porquê? Porque a diferenciação sexual das tartarugas está relacionada com a temperatura. Ou seja, ao haver uma alteração na temperatura de incubação, o que vai acontecer é que podemos ter quase só machos ou quase só fêmeas. Por exemplo, quanto mais alta for a temperatura, maior a probabilidade de termos uma fêmea. Um outro problema que nós também estudamos no departamento é obesidade. E o que verificámos recentemente é que alguns compostos promovem obesidade. Novamente, precisamos de competências transversais ao nível da formação de base para conseguirmos estudar que compostos é que promovem este tipo de alterações. Um outro exemplo que também estudamos são as alterações ao nível da reprodução. E o que se verificou muito recentemente foi que a quantidade de espermatozoides ao nível humanos tem estado a reduzir. Não se sabe muito bem quais são as causas, mas julga-se que está associado, por exemplo, com a exposição a químicos ambientais. Para finalizar, gostava só de vos referir que de facto existem muitas doenças que sabemos que atualmente estão associadas com a presença de químicos ambientais, mas a boa notícia é que atualmente estamos muito mais preparados para conseguir compreender o modo de ação destes químicos e para os remover dos ecossistemas ou pelo menos mitigar a nossa exposição a este tipo de compostos. E portanto, gostava só de de facto finalizar referindo que a licenciatura de Biologia permite um conjunto de competências transversais que, por exemplo, podem ser utilizadas para estudar este tipo de tema, mas muitos outros. Nós temos no nosso corpo docente, docentes com uma formação complementar muito diversificada, desde a Biologia das Plantas até a área do comportamento animal, passando pela área da produção, pela área da genética, que globalmente permitem que a investigação do departamento aborde muitos tópicos distintos. E portanto, eu ficava-me por aqui. Muito obrigado por terem assistido a este tema. gostaria que, se tivessem mais curiosidades, que colocassem questões e espero que no futuro vos possamos receber para discutir estes temas e muitos outros no nosso departamento. Muito obrigado, professor. Assim, de repente, não temos questões colocadas pela nossa audiência. Muito bem. Mas fica o convite feito para passarem no stand da Biologia e assistirem ao programa com as diversas sessões sobre os diversos temas. Deixe-me só referir e realçar que, de facto, o stand da Biologia, o programa que temos para estes três dias, é um programa com sessões e com palestras muito breves e depois seguidas de discussão de tópicos distintos que podem ser explorados e que são atualmente explorados pelos docentes e pelos investigadores associados com o departamento de Biologia e que dão uma visão mais global do tipo de competências que um biólogo pode e poderá ter e tem atualmente na sociedade. Muito obrigado, professor. E assim, esperemos que tenham muitas visitas e que sejam sucesso as palestras. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.